Olá, que Deus abençoe. Nós vamos dar continuidade hoje no livro do Ministério do Espírito Santo. E se você não pôde acompanhar desde o primeiro, você pode acessar a playlist desde o primeiro até o momento atual. Hoje nós vamos ler aqui na página 74 como o Espírito Santo fez a palavra chegar até nós. Diz assim, a palavra, a Bíblia, que é a palavra de Deus, é uma obra distinta de qualquer outra literatura deste mundo, pois é fruto da exclusiva inspiração divina. O seu valor é supremo porque nela estão revelados pensamentos e os testemunhos do Todo-Poderoso. Portanto, não há outra fonte confiável e válida para o ser humano apoiar sua vida e suas decisões. Nada do que está nas Escrituras foi produzido por vontade humana ou vontade de homens. Dessa forma, elas não são resultado de conjecturas, considerações ou ideia humana, conforme está escrito. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de um homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Deus contou com os seres humanos para participarem do seu projeto. Por isso, no início de muitos dos livros bíblicos, há a identificação de escritores como Nemias, Esdras, Isaías, Paulo, mas isso não significa que eles sejam os autores. Apenas foram homens inspirados por Deus para colocarem no papel suas mensagens, pensamentos e profecias, pois andavam em santidade e obediência ao Altíssimo. Foram homens santos, iluminados pelo caminho, ou melhor, pelo Espírito Santo, que serviram como instrumento do propósito divino. Assim, cada narrativa entrou no texto sagrado, foi por inspiração dele. Até mesmo as ações do diabo, bem como as suas falas, foram registradas na Bíblia por determinação de Deus, para que pudéssemos saber como o mal age. Da mesma forma, quando há a narrativa de um acontecimento em que se destaca e a fala humana, isso também está ali para o nosso ensino. O Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, afirma que tudo o que foi escrito, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, é para desenvolvimento do nosso temor, para a perseverança da nossa fé e para o sucesso da nossa caminhada cristã. Portanto, nada pode ser desprezado. Está escrito, porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos capítulo 15, versículo 4. Aprendemos com isso, que o pregador nunca deve pregar de si mesmo, ou de acordo com a sua própria sabedoria. Por isso, não irá produzir frutos espirituais nos ouvintes. O máximo que o homem consegue é convencer alguém a mudar de hábito, ou se tornar um religioso. Às vezes, nem isso. Ainda que o pregador se esforce e fale horas e horas, se a sua mensagem vem da própria inteligência, ou de conhecimento humano, ela é completamente inútil. Por outro lado, pregar a palavra de Deus na unção do Espírito Santo, ainda que de forma pouca elaborada, muda tudo. Pois somente a palavra tem poder de atingir uma pessoa de forma visceral, ou seja, penetrando em seus ossos e medulas, como está escrito em Hebreus 4.12, a ponto de mudar seus piores pensamentos, suas ideias mais nefastas e os seus desejos mais sordidos. Ela também consegue abranger todos os públicos, fazendo com que as pessoas saiam na sua zona de conforto, se humilhem, exponham-se aos seus pecados, e peçam perdão aos que ofendem, a quem ofendem. Que outro livro consegue produzir milagres tão extraordinário assim? Nenhum. Porém, só pode vivenciar esses e outros milagres aquele que obedece a palavra e se submete ao Espírito que rege. Bem, nós hoje lemos sobre o Espírito Santo fez a palavra chegar entre nós. Tudo tem um propósito. Tudo debaixo da terra tem um propósito. A palavra de Deus ela é um propósito de Deus para se revelar ao ser humano segundo a vontade que ele tem. Então, a palavra de Deus ela pode se dividir em três partes como você pode identificar. Ali está também o discernimento da voz do mal, a vontade do homem e a voz de Deus. Para você aprender, colocar em prática o que é certo. Então, quando a palavra de Deus ela é falada, pregada, você pode ter certeza que ali por detrás daquela letra tem um espírito, um entendimento. É interessante você buscar esse entendimento para que assim você consiga entender aquela letra. Então, quando você for ler a palavra de Deus, recorra ao Espírito Santo sempre fazendo uma oração. como? Pegue a Bíblia e diga Espírito Santo, mostra os meus olhos, me dá o entendimento e me faz compreender o que o Senhor quer falar comigo através dessa leitura da palavra. Então, comece agora. Pegue a Bíblia, leia um dos capítulos do livro de Atos, por exemplo, para você ter um entendimento a respeito como que você deve colocar a palavra em prática. Tá certo? Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Se você tem essa fé e disponibilidade, compartilha com alguém, com amigo, em grupos. E se você está recebendo agora esse compartilhamento, é por alguma pessoa que te enviou, que te deseja o bem. Seja abençoado também. Tá certo? Fique com Deus.